Tá, vamo testar um aqui, eu nem testei isso daqui antes da gente gravar, porque eu achei meio merda. Ó, eu vou entrar daí vocês entram na mesma sala que eu, tá? Mano, meu PC tá travando, véi. Meu Deus! Caralho, que jogo é esse, mano? E aí, e aí? Só vamo... Ó o pimenta deitado! Tá carregando ainda, tá carregando ainda. Aê! Nossa, meu PC tá largando muito, quando apagar as luzes, larga pra caralho. Ah, meu vizinho tá furando o bagulho no prédio 10h50 da manhã. Cê tá de putaria com a minha cara. Vambora, galera! Mano, tô grande! Ó o bonde dos astronautas. Ah, tá! Ó o bonde dos astronautas. Eu nem sei o que dá pra fazer nesse jogo, porque eu só vi o nome dele. Ó, mas é bonitão, né? Ai, caralho, me joguei aqui embaixo, rapaziada. Ah, mano, meu vizinho tá de sacanagem, cara. Eu vou bater, eu vou fazer igual aquelas velhas que batem com o cabo de vassoura, tá ligado? No teto, plau, plau. Porra, moça. Eita. O que tá acontecendo? Meu PC tá largando. Meu PC vai explodir. Que barulho é esse? Toa 2 FPS é a dança do PC, lixo. Mano, pera que eu tenho uma 1080, tá ligado? Como que esse jogo tá travando no meu PC? Eita, eita. Oi, eita. O gravador tá gravando certinho. O problema é o jogo, galera. Aí, ó. Esse daqui, ó. Esse daqui é de tiro, mas ele é... Eu não achei ele tão realista. Ele é bem bom pra Roblox, mas ele não é um absurdo de realismo. Mas ele é muito bom pra Roblox, mano. Só a minha sensibilidade que tá estranha nesse jogo. Tá muito baixa a minha sensibilidade, meu Deus. Queria saber por que meu Roblox não tem som mais. Aí disse de novo. Não tem mais som. Vambora, galera. Hora do tiroteio. Cadê vocês, amigos? Mano, minha sensibilidade tá muito ruim. Mas, enfim, faz mal. Queria andar, tio. Não vai. Vou entrar de novo. Você não tá conseguindo andar? Uh, matei um. Long shot ainda, hein? Tá vai. Ele tá abrindo aqui de novo. Que isso? O cara tá de shot, cara. Porra. Que doideira, mano. Ah, em duplas. Você tá de zoeira. É, tô com um cara aleatório aqui, chamado Storm. Tu botou dupla. Tu botou dupla, filho. Eu não botei nada. Eu entrei. Nossa, amassei o maluco ali. Só tem essa arma merda, essa mira bosta. Uma mira mais bonitinha. Meu Deus. Ah, tinha um cara à costa. Sempre tem um cara à costa. Que? Oh, mas esse daqui já é mais legal, né? Não é tão realista, eu acho. Não, esse aqui é bom, mano. Eu tava jogando. É, legalzinho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Deixa eu ver só. Nossa, mas é caro pra comprar as coisas nesse jogo? É? Eu já tô com 4 mil e pouco. A shot é de graça. A shot é de graça. E as armas é de graça. Como que pega? Ah, dá pra mudar? Dá, dá. Como que mudou? Ih, quadra kill. Horrível assim. Meu Deus, eu nunca sentei o dedo no cara, o cara não morre. Ele tentou me matar ali. Meu Deus. Tomando cabeçote. Ai, dá pra ficar tudo tomando cabeçote. Porque eu tô só de 12. Porra, tem dois? F***. É a minha gang, otário. Ah, mano. Fake, mano. Isso aí matou porque eu veio ajudar ele. Olha lá. Eu tô jogando sem escutar o jogo. Tô desesperado. Ai, merda. Terceiro jogo. Esse daqui, eu acho mais realista. Ai, meu Deus. Cheguei, cheguei, cheguei. Cadê? É tão realista que você vai ver os carinhos andando. Caramba, você é todo torto, meu amigo. Mas, ó, o gráfico das armas é mó maneiro, velho. Ai, caralho. É, maneiro. É, maneiro. Olha lá o cara, olha lá o cara. Matei ou já, mano? Dimitri. Claro, só bora. Eu matei o Dimitri. Valeu, Dimitri. Os caras tudo aqui do outro lado, ó. Pô, esse daqui é chave, hein, mano. Estilo de guerra. E é melhor que o outro, eu achei. Aquele outro de tiro. É, pena que é tudo bot, eu acho. É, tudo bot. Por enquanto, eu acho que ainda é bot. Mas essa não era vó. Mas é da hora. É, mas se pá depois, quem sabe eles não mudam, né, mano? Ai. É tudo robô, mas os robôs acertam os tiros, né, às vezes. É, fi, tem que correr. Ai, vou lá recarregar. Não vou ficar jogando de pistola no vídeo, vai. Toma no cu. Tendo lá pra ver o trago que eu ganhei. Ganhei uma M. Ah, é, e tem várias armas. É mó da hora. Tem várias armas, dá pra... Tem, tem. É, bem feitinho, bem feitinho. Só que você não fala que é um Roblox, velho. Não, desde aqui não. Desde aqui, definitivamente não. Não, é. Aquele outro até podia passar um pouquinho. Se bem que também o mapa daquilo lá era bonitinho. É, acho que nenhum dos três ali parecia Roblox. Mário, vocês vão ver o último, parço. O último vocês não vão acreditar, vocês vão ficar em choque. Caraca, maluco. Eu tive que dar três tiros no doido pra ele morrer. Uma doze na cara dele. Já acabou toda a minha bala, cara. Nossa, eu vou morrer. Já acabou a minha de novo também. Nossa, eu vou morrer muito. Tem que pular aqui. Ai! Eu tô com o áudio abafado no jogo. Meu Deus, que isso. É, eu também. É por causa que você tá sem vida, né? Aham, um pouquinho. Tá recuperando, tá recuperando. Nossa. Granadinha. Meu. Caraca, tio. Deixa eu ver se eu consigo comprar a arma aqui, meu. Tem seis mil pontos. Ai, 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 ai. Falta pouco inimigo só pra gente liberar o tralha. Sim. Ah, falta dois. Só matar dois bonequinhos aí que a gente já libera. Às vezes eu suspeito que os caras do nosso time também são bot. Não, mas é só nós. Ah, no caso, se for o pimenta, aí beleza. Se for o pimenta, é um bot mesmo. É, ai. Param com isso. Só porque eu tô matando mais gente que você, você fica reclamando. Tem mais gente. Mais bot. Eu tô com 58 kills, rapaz. Se ela pegar mais bala, né? Tenta pia, cara. Meu Deus. Meu Deus, matei um monte de gente na granada. Sou insano. Matou sem vida nenhuma também. Sou sem vida nenhuma. Nem sei de onde eu tô tomando tanto tiro, velho. Também não. Nem sabia que tinha tanto boneco aqui. Ai, corre, galera. Volta, volta, volta. Morri. Eu morri. Eu fui de ufo. Nossa, mano. Mano, olha isso, velho. Tá abrindo, tá abrindo. Meu Deus. Cara, que absurdo. Mano, isso daqui é feito no Roblox, velho. Mano, o espelho funciona. Mais ou menos. É, mais ou menos. É uma foto invertida só, na real. Caralho. Mano, é mó da hora. Ele é travado em 60 FPS. Mas acho que rodaria mais. O espelho tá lotado. Entra e fala o que achou. Só isso. Mano, que insano isso. Como que faz pra... Dá pra abrir, seria isso daqui, velho? Não, acho que não. Acho que é só pra ver mesmo, velho. Entrando. Seria impossível de interagir com tanto realismo assim, velho. Acho que ia alagar demais o jogo. Caraca. Não, não. Isso aqui não é Roblox, não, João. Tá lotado. Ah, agora que você... Ai, eu consegui bugar na cama. Não, não. Isso aqui não é, não. Mano, olha a pintura. Olha tudo, velho. Mas só tem isso. Caralho, mano. Mas só tem isso, Melito. É Roblox, Melito. Não, eu sei. Mas não tem mais nada pra fazer. É só ver o quarto. É, eu acho que é. Não, mas tá muito bonito, velho. Abra as coisas. Caraca, tio. Olha a cadeirinha. Eu acho que não dá. Não dá pra fazer nada mesmo. Olha aqueles quadros pretos ali atrás da cama. Mó realista. Muito, velho. Olha isso. Mano, como que os caras fazem pra fazer isso? Tipo... Olha esse chão, velho. What the fuck? É, então. A porta. A porta é meio... Meio... Meio brilhante também, que reflete o vidro. Não, e esse é bajur aqui, filho. É, então. Na tomadinha e tudo. É da hora isso daqui, né, mano? Será que uma hora os caras vão conseguir lançar um jogo com isso daqui? Mas daí eu acho que nem tem pra quê, né? O cara lança um jogo de verdade, ao invés de lançar dentro do Roblox, né? Mas eu acho que seria muito pesado. É, então. Por isso que eu tô falando. Não faz sentido lançar um jogo tão realista assim dentro do Roblox. O cara pode fazer o jogo e lançar fora do Roblox. É, então. Muito mais fácil. Nossa, eu acho que você ganha mais criando personagens. É, é verdade. Talvez no Roblox a pessoa ganhe mais, verdade. Mas... Esse daqui nem dá pra fazer nada, então... Dá pra doar, né? Tem ali o bagulho de donate no início. Gostaram, gente? Legal, né? Gostei, gostei. Eu adorei. Viu, gente? Eu sou cultura. Eu sou pop. Eu sou agro. Não dá pra interagir com nada, né? Que bosta, caralho. Mas dá pra atravessar a parede, ó. Uh! Ah, eu sempre arranjo jeito de bugar, né? Uh! Olha lá. Uhul! Ó que realista, galera! Ó que realismo! Eu dentro de uma parede. Realista não, mano. Eu dentro de uma parede. E aí E aí E aí E aí Obrigado.